Eu vou mostrar para vocês hoje um torno inglês da marca Wilson. Eu pesquisei a história dessa máquina aqui e eu vou falar, é uma história linda. Eles começaram a fabricar a máquina em 1897. Pesquisa sobre essa marca. Era três donos e foi passando de um para o outro e tal, até chegar no Wilson, é Jorge Wilson, o cabo aqui fabricava e essa máquina, pelo histórico que eu pesquisei dela, ela é de 1949, uma máquina top. Eu estou com o meu amigo Vinícius aqui. Fica aí, Vinícius. Brilha, meu filho, brilhando no canal Passarote. Ele manja muito da área de automação, faz painel. Conta um pouquinho aí do que você mexe aí, Vinícius. Então, faço painel, faço instalação elétrica, trabalho com usinagem também, né? Tudo nessa área de manutenção, fabricação. Às vezes precisa de uma solução de equipamentos, a gente faz também. Então, é bem completo, entendeu? Aí o Passarote me chamou hoje aí para ver uma chavinha. Hoje a gente fez um trampinho aqui. Hoje, galera, nós estávamos enrolados, rapaz, e eu estava usando essa máquina. Eu usei essa máquina com aquele B.O.zinho, viu? Uma ligaçãozinha direta. E deu certo, né? Deu certo. O que a gente estava fazendo? Nós estamos preparando uma talha aqui para facilitar nosso trampo, né? E eu precisei usinar os eixos ali do meio, ó. Fazer umas arruelas, fazer um eixo ali no meio. E eu precisei usar essa máquina. Só que ela estava com a ligaçãozinha direta, né? Ela estava com os pininhos aqui. Fala aí, Vinícius, desse... Isso aqui, o que que é, ó? Então, tinham esses relézinhos aqui, né? Eles estavam comprometidos. Não estavam passando energia lá para o comando. Para a contatora, né? Entendeu? Então, esses dois não estavam funcionando direito. Aqui, né? E esse... Essa... Esse fusível também não estava funcionando. Estava com um mau contato ali. Que a gente trocou, né, Passarote? É. Trocamos o fusível. Tiramos ela. Não teve jeito de recuperar. A gente tirou fora. Trocamos o fusível e o alojamento dele, né? Essa estruturinha dele, né? Fizemos... Aqui manteve tudo do jeito que estava. Deu uma lubrificada, né? Com WD. Está perfeitinho agora, galera. Agora, esse sisteminha aqui é muito legal, né? Sim, sim. O Vinícius. Sim. Fala aí, basicamente, como funciona. Aqui, para quem tem uma noção de elétrica, aqui ele aciona a bobina do contator. Então, uma hora você vai girar para o sentido horário, outra hora você vai girar para o sentido anti-horário. Então, esse relé, no caso, ele gira horário e quando você aciona esse relé, esse outro relézinho aqui, ele vai anti-horário, né? Anti-horário. Ele fecha a bobina, entra um contator e em outro momento entra o outro contator. Muito legal, cara. É um sistema top. Na prática. Mostra lá para a gente ver, Felipe. Ô, Vinícius. Na prática, galera, ó. Está vendo? Ela está girando o sentido horário. Aí, o que acontece? Aciona aí para vocês verem. Volta. Está vendo que desencostou aqui? Aí, na reversão, ela vai encostar lá. Está vendo? Acionou aqui. Já deu reversão lá, ó. De novo. Ó. Está vendo que legal? Tudo por aquela alavanca. Vai de uma forma rápida aí para a galera ver. Vai. Ó. Está vendo? Está fazendo rosca, ó. Pá deu o passo. Olha que legal. Vai instantâneo, rápido. Sem parar lá. Olha lá, ó. Está vendo que legal, gente? Bom, então, hoje a gente fez isso. Nessa máquina está funcional. Pronto para trabalhar, né, Vinícius? Show de bola. Pronto para trabalhar, gente. Vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Aqui, ó. Depois eu vou pegar uma latinha. Fazer a tampa para cá. Aqui o ideal também é fechar, né, Vinícius? Sim. Fazer uma proteção aqui, né? Porque está energizado esses contatos. Então, a gente faz uma proteção aqui. Para não ter acidente. A gente vai ver. Depois ou eu faço ou quem comprar já faz, gente. Porque ele já está disponível para venda. Dessa máquina aqui. Já vou abreviar o preço. É 22 mil reais para quem quiser. Beleza? Um torno bem robusto. Ele é... Pega a treina aí, Vinícius. Para nós medir aqui. Ó, para vocês verem quanto ele mede entre pontos. Dá para vir mais um pouquinho mais para trás. Ele dá um metro e pouquinho, né? É um metro e... Está vindo não? Enganchou, foi? Vamos ver. Espera aí, espera aí. Deixa eu folgar aqui um pouquinho. Olha aí. Agora foi. Ele vai vir mais ou menos... Deixar ele mais ou menos até aqui, ó. Dá para vir até aqui, gente, ó. Se você quiser. Está vendo? Ah, dá um em 20, né? Um em 20, né? Um em 20. Um em 20. Um em 20 dá para trabalhar, ó. Dá para trabalhar com um em 20. Um em 20 entre pontas, ó. É um torninho bom, hein? Torninho. Medida diferenciada. Um em 20 entre pontas. Dá para fazer uns vestinhos legais. Sobre o barramento. Medo do centro até aqui. Vai dar uns 400 e pouco. Ó. Aqui um 210 vai dar 400 e... 420. 420. 420 sobre o barramento. E sai a cava. A largura também, ó. A largura do barramento, ó. A largura dá uns 260 milímetros. É, de fora a fora, sim. É, de fora a fora. 260 milímetros. De fora a fora, né? E ele sai a cava, galera. Ó, isso aqui sai, ó. Para usar na flange, né? Medo do centro. Ó, está vendo que nós estávamos usando, trabalhando com ele? Trabalhamos hoje, ó. Furamos tudo isso aí hoje. Aqui, ó. De centro a centro. Está dando 330. Então vai dar 660. 650. Tira na cava ali, ó. Para fazer um flange, um anel. Fazer um anel, né? Vamos ver o que mais a gente... A informação que a gente vai dar para vocês. Ele não tem luneta, gente. Ele vai do jeito que está aqui, ó. Tá? Ele está do jeito que está aí, ele vai. Ele vai essas engrenais dele, que vem nele. E aquelas castanhas ali, ó. Para fazer os flanges, anelzinho mais fino. Está vendo? É dele, essas castanhas. A chavinha da placa. Está funcionando tudo normal. Vou ligar ele para vocês verem. Aqui a parte de reversão na rosca, né? Direita e esquerda. Essa aqui. Tudo funcionando. Está vendo? Liga ele aí, ô Vinícius, para nós ver. Está vendo? O fuso, o jeito que está rodando. Agora volta. Está rodando em sentido anti-horário. Vou botar ele em sentido anti-horário agora lá, ó. Está vendo? Então isso aqui é a reversão da rosca ou do passo que você quer. Volta aí, Vinícius. Aqui você... Aqui você... Bota o passo que você quer. Gira aí, Vinícius. Está vendo? Diminui. Aqui tem as combinações, gente. Eu consegui na internet pegar as etiquetinhas. Aqui ainda tem, né? Aqui é o fuso e a vara, né? Se você quiser ligar. Mas, ó. A plaquetinha, o jeito que está a dele. Aqui é a exposição de velocidade. Mas eu consegui pegar na internet um desenho desse. Que o cara consegue imprimir e trabalhar, né? Porque aqui zoaram muito. Essa plaquetinha. Desliga aí, Vinícius. Para nós ver isso aqui. Se é para ligar o fuso. Isso aqui eu acredito que seja para ligar o fuso. Nossa. Olha aí, ó. Está vendo? Então, ali é para a rosca. E para cima é o passo de avanço normal. Se quiser fazer rosca. Vamos ver se é nesse aqui. Aqui a gente tem que estudar, né? Aí, ó. Está avanço de rosca. Não estudar, porque torno diferente, menino. Eu acho que é aqui, Vinícius. Vai. Aqui, ó. Aí, ó. Já estou, né? É. É nessa posição. Essa alavanca é do avanço normal. Vamos voltar aqui. Ó. E aqui é rosca. Aí, tem que ver a montagem que está aqui, ó. Que aqui está a montagem de engrenais, ó. Das engrenais. Para você colocar a posição que você quer. Essa é a tabela aqui, ó. De rosca. Está vendo? A quantidade que ele faz aí, ó. Ela é mais de um milímetro em polegada, ó. Tem esse espaço. Mas faz rosca normal. É isso, gente. É uma máquina que, às vezes, você fala assim, pô. É. Né? A gente. Meio perdido, porque torno, galera. Dependendo de fabricante. Mudou muito, né? Isso aqui foi a primeira vez que a gente viu uma máquina dessa. E nós estamos estudando ela. Então, muda muito. Se eu pegar um MKD, eu consigo desenrolar. Porque eu já trabalhei muito tempo com ele. É, o mascotinho do 25. Porque a gente já está acostumado, né? Agora, isso aqui, a gente vai estudando. Então, é uma máquina para o cabo pegar e produzir, meu. Dá para fazer muita coisa, né? Quem trabalha com manutenção, né? Dá. Manutenção aí, cara. Uma máquina dessa, dá para desenrolar bastante. 22 mil. Está disponível aí. E bota torno. Vamos ver o motor sem o motor tem placa aqui, Vinícius. Para nós ver como é que... Bora. Bora ver. Vamos ver aqui, ó. Olha, a plaquetinha do motor. 4CV, cara, ó. 4CV, Vinícius. Um motorzinho forte, né? Sensacional, né? Um motorzinho. Bom, então é isso. O barramento está bom. O barramento está bom. O Zé Bárcio está por aí. Nós estamos fazendo esse vídeo. Já vai? Desabençoe, viu? Bom descanso. Falou, Zé Bárcio. O Zé Bárcio já vai também, Zé Bárcio? Vamos lá. O Zé Luiz brilhando aí também. Falou, meu amigão. Bom, então é isso, galera. O torninho está disponível. Nós estamos aí. Valeu, meu amigão. Bom descanso para vocês lá, viu? Tchau, tchau. Até a segunda. Até a segunda. Até a segunda. Amanhã é descanso. Mas já está bom demais. Porque isso aqui deu trabalho, nessa talha, viu? E ainda eu vou ter que trocar essa viga, porque eu achei muito bruta. Está muito pesada. E não passa aqui dentro. Porque eu quero deixar ela guardadinha aqui, né? Para não ficar pegando chuva. Aí eu já vim com o menino, com o menino da Metal Máquina e Máquina, eu vou trocar. Essa viga ali é de 12 polegadas, eu vou botar uma de 10 no máximo. 10, 9, para baixar em cima. É, já vai ganhar uma altura, né? Para passar aqui, né? Aí eu deixo aqui, limpo aquele canto. Ela vai correr nesse... Entendeu? Para descarregar, carregar a máquina, né? Não, isso é uma maravilha. O ideal. Bom, então é isso, galera. Torninho top, bruto, disponível aí, funcionando para quem quiser vir testar. Trabalhei nele aqui, ó. Ele está filé. Arracha aí, Vinícius. Para lá e para cá. Opa! Agora. Ó. Está vendo? Vem para cá. Olha que maravilha. Estou deslizando tranquilo. Não, a maquininha top. Aqui, ó. Vai para lá e para cá também. Aqui, se você quiser forçar mais, deixar ela mais justa, tem essa porca aqui. Aí você dá uma apertada na porca, lá embaixo. Aí ela trava mais aqui, ó. Está vendo? Esse ponto é travamento rápido. Tem tudo, gente. Maquininha, filézinha aí. Como eu falei, pronto para trabalhar. A placa dele é o que? Dá uns 300 milímetros aqui, Vinícius? Mede aí. Aqui está dando... 300 e pouco. Quantas polegadas? Cara, está dando... 13 polegadas? 13. 13 polegadas. 13, né? Dá 330. 330 milímetros a placa dele. E é isso, disponível. Disponível aí para quem quiser vir testar. A gente envia, né? Desenrola aí para enviar para qualquer lugar. Via transportadora. E chama nós aí. Torno Wilson. Sendo registrado aqui no canal Passarote. Vinícius, brilhando. Quem quiser entrar em contato aí, qual que é o zap lá, Vinícius? Meu zap é 95758-5820. Quem quiser fazer algum serviço de manutenção na região aqui de São Bernardo. São Bernardo, Diadema, São Paulo inteiro. Aí a gente está atendendo. Pronto. Chama aí. É ruim agora que vai ficar mais escorrido para mim te chamar, né? Porque se prepara, hein? Graças a Deus. A gente fez isso hoje e está prontinho para o cabo trabalhar, gente. A maquininha. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. A Vinícius brilhou aqui no canal Passarote. E nós vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Chama eu no zap. O WhatsApp é 11954419969 para a gente negociar. Se for da região, dependendo do lugar e tiver como descarregar onde você estiver, dá para eu botar no caminhãozinho e entregar. Entendeu? Se for aqui da região. Até um raio aí de 100 quilômetros, né? No caminhãozinho. 100 quilômetros. São Paulo tem algumas restrições de rodagem. Vamos botar aí 200 quilômetros. A gente calcula esse frete aí. Uns 200 quilômetros dá para entregar. Dá, né? Aqui na região interior, né? São Paulo, praia. Interiorzinha aí, região de Campinas. A gente entrega. Tem um caminhão. Bota em cima do caminhão. Só tem que ter o lugar para descarregar. Alguma coisa para descarregar. Ou um MUC. Contratar um MUC na hora para descarregar. Mas um caminhãozinho dá para levar. Porque ele não pesa muito, não, né? Dá para passar na balança de boca. Um MUCzinho, uma empilhadeira também. Eu falo mais do peso do caminhão. Senão... É, né? É verdade. Ele passa na balança. Mas é isso. Chama nós aí. Que nós desenrola. Maquinona top aí. Até a próxima. Valeu, Vinícius. Brilhou, moleque. Esse vídeo tem o apoio da Loja do Mecânico. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lembrando que tem o cupom de desconto. Passarote 21, Passarote 22, Passarote 23, 24 e 25. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil, tá? E são 5% de desconto em qualquer itens do site. Bota Torana aí. Loja do Mecânico. Maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E também temos o apoio da MacWeb Usados. A sua loja de máquinas e ferramentas usadas. Eles também enviam para qualquer lugar do Brasil. O site está aqui na descrição do vídeo. Bota para o lado do vento.